Fala pessoal, vamos falar sobre ferramentas multifuncionais. A ferramenta multifuncional é uma ferramenta que se apresenta com uma série de funções, mas vale a pena comprar. Muita gente fala que a ferramenta multifuncional não vai te dar um trabalho decente, um trabalho bem feito. Bem, na verdade você tem que pensar da seguinte forma. A ferramenta multifuncional é uma espécie de quebra galho, mas não necessariamente ela é ruim. Por quê? Porque muitas das vezes você não tem necessidade de ter um tipo de ferramenta específica. E uma ferramenta multifuncional vai acabar te dando uma gama de possibilidades para atividades que não necessariamente você vai usar toda hora. Eu trouxe aqui um exemplo de três ferramentas multifuncionais. Uma das primeiras que eu comprei é esse jogo da Black & Decker, que eu já fiz vídeo no canal, eu vou colocar aqui em cima. Esse jogo é bem útil, é um jogo que você vai praticamente usar essa peça daqui, Fender Phillips. Aí você fala, vou descartar todo o resto? Não. Vai ter um momento ou outro que você vai precisar de algum desse tipo de chaves. E nesses momentos vai ser útil você ter isso aqui, tá? Então assim, é um jogo que é uma ferramenta multifuncional, porque ela não é uma ferramenta específica para um tipo, não é uma chave de fenda ou uma chave Phillips. Mas ela tem uma série de outros itens que vão te ajudar a trabalhar com ela e vão facilitar o seu serviço, tá? Tem algumas aqui que inclusive eu achei que nunca usaria, que é a Estrela, né? Essa daqui eu usei já algumas vezes, tive necessidade. Ou até tipos de fendas diferentes. Esse canivete aqui é um outro exemplo. Eu tenho usado ele recentemente, né? Eu tenho feito poucos vídeos, porque eu estou em obra, com a obra em casa. E esse alicate aqui, por ele ser um alicate de bico com a ponta bem fina, ele tem sido bem útil. O mesmo canivete dele, ou a mesma lanterna. Então é o tipo do canivete que é bom você ter em casa. Ele vai te ajudar. A fenda e a Phillips que ele tem, não são adequadas para um trabalho intenso, né? Mas uma vez ou outra ele vai te ajudar. Então é o tipo de ferramenta que é bom você ter no kit, tem em casa, ou até mesmo como uma ferramenta de quebra-galho reserva, tá? Então é para isso que serve. Você não vai trabalhar isso aqui como sendo a sua ferramenta principal de trabalho. Mas é uma ferramenta que vai te salvar em determinadas situações. Aqui tem um outro exemplo, uma ferramenta um pouco mais diferente, né? Essa é uma ferramenta que eu comprei que não tem muita utilidade para mim, entendeu? Na época que eu comprei, ela tinha o objetivo de ser para camping, né? No caso, eu fazia acampamento selvagem e tinha necessidade de uma machadinha e uma pá. E aí eu vi nesse kit a oportunidade de ter. É um kit bonito, né? Na época era bonito, agora ele já está um pouco gasto. Mas não me atendeu. Por quê? Porque logo depois eu parei de acampar, né? E usei muito pouco ele. Ele tem aqui um amassado que foi de um empréstimo. A pessoa não sabia como utilizar a ferramenta e foi bater com um cabo. Não me pergunte por quê. Porque eu não sei o que deu na cabeça dessa pessoa, né? Mas é uma machadinha que também não é muito adequada porque essa base aqui, quando você está cortando madeira, se você quer abrir a madeira, ela bate aqui e a madeira trava aqui. Então ela atrapalha um pouco, entendeu? A lâmina também não é de muita qualidade. É uma ferramenta realmente de pouco uso, né? Ela é mais bonita do que, no caso, quando ela estava nova, né? Do que de uso prático, né? Essa parte aqui você tem como botar aqui no cabo e travar, né? E ter uma serra. Essa serra é bem legal. E tem uma faca aqui que é bem difícil de você tirar, que você tem que apertar aqui e puxar. Tá. Essa peça do machado também, ela solta. E aí você acopla a pá. É outro problema também porque essa peça aqui fica com toda a força, todo o impacto fica aqui. Preso só nela. Tá. Que é a mesma peça que tira a faca. Só que... A saída dela é muito difícil. Ela trava aqui, ó. Não vai nem tirar. E a pá você coloca aqui também. Por ser uma ferramenta de pouco uso, ela até que quebra o galho. Agora, depois de alguns anos, eu tenho usado ela com mais constância pra fazer valer. Mas ela ainda não é um tipo de ferramenta que se pagou. Isso é uma coisa que você vai observar e não tem muito o que reclamar. Toda ferramenta multiuso, você tem que comprar ela pensando já numa utilização pra ela. A não ser que você queira ter uma ferramenta multiuso apenas pra expor, pra amigos, pra ter, entendeu? Apenas a nível de colecionismo. Mas se você quer ter uma ferramenta pra utilização, é bom que você pense em qual utilização se você vai realmente utilizar essa ferramenta. Ou se ela vai ser só uma ferramenta que vai ficar num canto, entendeu? E é muito comum de, às vezes, a ferramenta, mesmo ela sendo boa e tal, às vezes, a situação que você se encontra acaba mudando e você acaba comprar e não utilizar. É natural. Aí, cabe a pessoa ou ela guardar a ferramenta e deixar, né? Pra no dia que houver necessidade, ou se desfazer. Tá? Foi um vídeo que é mais uma conversa, né? É mais um papo sobre esse assunto. E fica aí a dica, né? Cada um comente o que acha. Se você tem uma ferramenta multiuso que tem uma utilização constante na sua vida, comente aí se vai... Ou se você teve ferramentas multiuso que você comprou e simplesmente ficaram na gaveta, também comente aí.